Nacer, viver, vira o Santos, morrer, é o orgulho que tem todos os morrer, vira o Santos, morrer o Santos A chegada da Cristiane, a Cristiane chegou, já vestiu o manto e tem a apresentação marcada dela amanhã, ao meio-dia, junto com o restante do elenco do feminino E também as apresentações do Raniel e do Madson Vamos começar com o Vanderlei, cara, o Vanderlei é assim, ele é um goleiro top, um dos melhores do país, na minha opinião E assim, cara, muitos não gostaram do que aconteceu com ele no ano passado Principalmente do São Paulo ter pedido um goleiro, que chegou o Eberson Assim, na minha visão, eu vou explicar um pouquinho pra vocês Na minha visão, o Eberson pra mim é um bom goleiro e se encaixa no estilo de jogo do Santos Ah, mas o goleiro tem que pegar com a mão, não com o pé Só que assim, o goleiro acaba virando uma válvula de escape Quando você tá, tipo, apertado sem opções de jogo, você bota a bola no goleiro Desculpa, você bota a bola no goleiro e o goleiro acaba virando uma válvula de escape Porque o atacante do adversário vai apertar o goleiro E se você souber sair jogando, você acaba ganhando um jogador a mais e um jogador a menos pro adversário marcar Aí fica, tipo, meio que exposto E então assim, cara, eu acho que o Eberson tá evoluindo Precisa melhorar em algumas questões, precisa melhorar, mas tá evoluindo E, cara, o Vanderlei, com o que aconteceu com ele no passado, algumas das coisas eu não concordo Tem que ter respeito pelo cara, por tudo que ele fez pelo Santos, tem que ter um pouquinho de respeito Ele poderia ter um pouquinho de respaldo, continuar de titular Então assim, cara, e o Eberson conquistar o espaço dele, o Eberson conquistou o espaço dele Aos poucos ele vem demonstrando que merece ser titular do Santos, entendeu? Só que o Vanderlei, o cara é um profissional extremo Ele não chiou, continua trabalhando, tentando buscar o espaço dele Aí veio esse ano de 2020, virou de 2009 pra 2020 E o Jesualdo falou que vai manter o Eberson de titular E na minha visão, era a hora dele buscar o Novos Ares Porque, cara, o Vanderlei é um goleiro que merece todo o carinho e respeito da Nassos Santista E ele merece coisas melhores na carreira dele Eu só sei desejar coisas boas na carreira dele E que ele consiga voltar a ter aquele nível de atuações que ele vinha tendo no Santos E que você não se via porque ele não estava jogando Então assim, que ele tenha sucesso na continuidade da carreira dele Que ele merece, é um cara sensacional, um cara excepcional de grupo Um cara profissional extremo, como eu falei Então assim, ele merece, ele merece E que ele tenha muito sucesso no Grêmio Menos contra o Santos, né, claro Mas que ele tenha muito sucesso no Grêmio Porque é um cara que eu tiro o chapéu E de 2000 pra cá, eu acho que ele é um dos melhores goleiros que já passou pelo Santos E, enfim, eu... Fica toda gratidão aqui pelo Vanderlei Pela pessoa que é o Vanderlei E pelo profissional que é o Vanderlei E pelo goleiro que foi o Vanderlei no Santos E esperamos que ele volte a figurar aí entre os melhores do país Porque ele é um dos melhores do país pra mim fácil Entendeu? É só isso que eu tenho pra falar do Vanderlei Agora vamos falar um pouquinho da Cristiane, cara A Cristiane chegou, já vestiu manto A camisa 11 é dela Uma das melhores atacantes do mundo Na minha opinião e da história do futebol feminino Eu acho que pra mim, na minha opinião, ela tá atrás apenas da Marta Então assim, cara, a Cristiane vai agregar muito no futebol feminino Principalmente no Santos Vai dar uma mudada de figura, uma jogadora experiente Porque pra quem não sabe, todo ano acontece uma reformulação no elenco da Serias E esse ano foi uma reformulação brusca Saiu, acho que, mais de 15 atletas E estavam falando, pô, quem vai chegar, quem não sei o que E tal Aí chegou a Cristiane pra dar o pontapé inicial nos repostos da Serias Com certeza vai chegar mais A gente vai ver amanhã na apresentação dela e na reapresentação do elenco da Serias Que com certeza vão ver caras novas E eu acho que vai me empolgar muito ver as caras novas que tem nas Serias Caras que a gente já conhece também Então assim, eu acho que eu Quanto no masculino e quanto no feminino Eu tô muito empolgado pro ano de 2020 E eu acho que a Cristiane vai ser aquela cereja do bolo Porque o time vai jogar com ela e pra ela Então ela vai tá lá pra fazer os gols E tipo, a gente perdeu a Glaucia Que foi a considerada a melhor centroavante do Campeonato Brasileiro do ano passado E ela foi pro São Paulo E a Cristiane fez um caminho contrário Veio pra cá Então assim, cara Eu acho que a gente repôs bem E muito bem A gente repôs a ausência da Glaucia Tem a Soli e James também Que não sei se vai ficar É uma incógnita Eu torço pra que fique Porque imagina ter Cristiane e Soli no mesmo time Então, mas aí Cara, eu tô muito empolgado com o ano da Serias E eu quero ver a Serias jogando logo Pra ver a Cristiane em campo Com a camisa 11 E é isso É o que eu tenho pra falar das Serias da Vila do ano de 2020 E agora, pra finalizar Apresentações do Raniel e do Madison Teve apresentações deles nessa semana E também O que que eles podem agregar O Raniel é um atacante que Não é aquele atacante paradão, né? Ele é um centroavante Só que não é paradão Ele se movimenta bastante Se movimenta bem Eu acho que vai ajudar bastante Vai agregar demais Vai brigar posição ali com o Eduardo Sacha O Sacha Ah, mas o Sacha não é tão bom Não é tão bom Mas é esforçado Ano passado ele fez Acho que 14, 15 gols no Campeonato Brasileiro Ajudou muito Ajudou muito o Santos no ano passado Então Acho que ele vai brigar posição com o Sacha ali E vamos ver o que que vai acontecer E o Madison é um lateral que gosta bastante de subir Por ataque É ofensivo Fez 5 gols no Campeonato do ano passado No Campeonato Brasileiro Foi considerado o segundo melhor lateral direito do Brasileirão Atrás do Rafinha pela revista Bola de Prata Então assim Da Espiane Então assim Eu acho que São reforços pontuais Claro que tem que chegar mais Mas são reforços pontuais Que Vai agregar bastante Esse ano de 2020 Porque Vai ser longo Vai ter Muita competição Vai ter Paulista Brasileirão Copa do Brasil Libertadores Então A gente precisa de elenco E Temos dois Ótimos reforços aí Raniel e Matz E Creio que Pode Pode chegar mais E a gente torce pra isso Vai rapaziada Esse foi mais um vídeo no canal Espero que vocês tenham gostado